MESTRE DO COD Para quem não conhece Essa é a série que eu tento pegar dogs Mas não é esse dogs aqui Porque seria muito fácil galera Então o dogs tem que vir na cesta básica Que não depende da nossa habilidade E sim da nossa sorte A gente vai colocar aqui vant Vant de resposta e cesta básica A gente vai criar nossa classezinha marota De N94, faz tempo que eu não trago N94 nessa série aqui A gente vai colocar aqui também o engenheiro Para mudar os nossos streaks E vamos colocar aqui o porta munição e o estoque Galera essa é a classe de hoje aqui então Beleza? Então vou dar um corte Vou procurar a partida aqui E já volto Beleza? Aguardem aí Voltamos aqui Gurizada no mapa No quintal Gurizada Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui Acho que vai estar no começo Vamos dar uma olhada Está mais ou menos no começo Então vai ser duas partidas hoje aqui Só que em partida no cor em andamento Eu nunca pego bastante Eu não pego quase nada de De Carpacked Cara Vamos lá ver se a gente consegue pegar um aqui Porque a gente tem que pegar pelo menos um né galera Um só Dá para nós pegar meu garoto Eu quero saber cadê esse cara Cadê esse cara? Lá Matei Mata não do zero Mata não do zero Cade daqui Iado do caralho O cara lá Pegamos mais um Pegamos mais um Não Pegamos o primeiro aqui Estou camperando atrás do carro mesmo Porque eu tenho que Vazar daqui para soltar meu Rapecade Meu carro Rapecade Esse viado está camperando No cozinho Ó No cozinho Bem no cozinho Segura aí cara Dragonfire Rapaz Morri Bom já que não Já está no final mesmo Vou soltar meu Dragonfire Aqui Porque vai matar Dragonfire Rapaz E o cara tomou no bumbumzinho Mel Tomou no bumbumzinho Já vai morrer o vagabundo Morreu mais um lá Vai morrer mais um Então muito Dragonfire Dragonfire zero Rapaz Mata não cara Sai fora daqui Cara Você tem meu Dragonfire Aí cara Tu quer destruir meu Dragonfire Vé Deixa eu matar meu Dragonfire Aqui cara Matar mais um ali ó Chupa aí Mais um rapaz Mas eu estou matando demais Se o Dragonfire matar Não 12 barra 1 Galera 12 barra 1 Gameplay Já está chegando no final E vai tomar o mais naipada Mentira Uma enizada Meu Deus Deixa eu mutar aqui Opa Aí Primeira partidinha vai ser duas Show de bola Pegamos Um Carpec Que veio Dragonfire O cara tomou na bundinha Também Vamos lá galera Vai ser duas partidas Aqui Vamos mais outra Vamos dar o corte Quando tiver começando a segunda Eu volto Aguardem Voltamos galera Segunda partida De novo Na Nukital Cara Vamos lá Ver o que a gente consegue arrumar Vamos ver se agora A gente consegue pegar mais Do que um Car Package Primeira partida A gente jogou bem Vé Jogou bem 12 barra 2 Na partida de andamento Tá bom né cara Vamos lá ver o que vai vir No Car Package A gente tá num streak Muito bom De vir coisa boa Tem que continuar Com esse streak aí E não vai cair a sala não né Volta Volta Vamos lá Salve também Pro Dedudu Que tá no outro time Não Tá no nosso Tá no nosso É escrito Mandou mensagem Já migrou Host Tá telebroso De gravar Bio 2 Galera Tá migrando muito Host A conexão Tá muito ruim E agora Eu vou pegar o host Vamos lá Host Vem pra mim Host Host Se tu vim pra mim Eu pego um Car Package Vamos velho Vamos velho Vamos velho Só não cai a sala Eu quero jogar nessa sala Vé É no Kital Voltou Caralho O host É o escrito Vé Vamos lá escrito Representa aí Conexão não pode ser da padaria Tem que ser boa conexão Meu garoto Tem que ser boa conexão Meu garoto Tem que ser boa conexão Meu garoto Tem que ser boa conexão Tem ninguém aqui Já o respawn Já virou Vé Já virou o respawn Vé Meu Deus Matei o Pac-Man Pac-Man Morreu Pac-Man Ai Caralho Tinha cara embaixo Em cima Não tinha como escapar De jeito nenhum Ali Vamos lá No Kital É complicado De pegar Ah Morri de novo É complicado De pegar As paradas Porque é muito pequeno O mapa Eu morri Pra esse cara Vé Não sei como Tem um cara aqui Matei Minha vida Tá ruim Pra caramba Jogar com o controle PS4 E esse Rafael Tá lagado Garoto Menino Tá lagado Pra caramba Ó O inscrito Soltou o EV Pra nós Tem um cara Camperando aqui em cima Agora quem vai Camperar sou eu Meu garoto Agora quem vai Camperar sou eu E eu meti Balo no cara Mano Como é que ele não morre Vé Ele tava De Shikon Cara Shikon Meu Deus Cara Tá difícil Com esse Carpackage Aqui Garoto Estão do outro lado Time Mete a cara Aqui Ó Calma aí Faltou um kill Cara Não posso morrer Vé Ficar rega Ficar rega Tem um pau de choque Faltou um kill Velho Um kill Cara Um kill Um kill Do cara Malva eu Boa O cara ali Vé Mata ele Ah Mata ele Peguei 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 Primeiro Eu tô muito mal Galera Eu tô mal Acostumado com controle De novo Tá acostumado com controle Aí fui pro Play 4 Com a lógica É totalmente diferente E é muito Incomplicado Sai daqui Cara Não Velho Vai roubar Vai roubar Não Vai Vai que dá tempo De mudar Vai que dá tempo De mudar Sai daqui Sai daqui ladrão Sai daqui ladrão Mata o cara Velho Os caras querem roubar Nos carpecad Vão matar os caras Viado Mata 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 Matei Ah morri Cara Morri Véi Ah pelo menos Mais um carpecad Cara Sério que a gente não vai pegar Mais um carpecad Véi Vamo lá Solta aqui Vai matar alguém Ah eu odeio Esse streak O pior streak do jogo Eu não vou pegar Eu não vou pegar galera Tá difícil De eu pegar Carpecad Matei o vagabundo Vai nascer lá de novo Nasce Nasce Filhinho Não nasceu Cara aqui Cadê os caras Véi Tá aqui o cara Véi Mata o meu amiguinho Lá ó Mata ele o varado Aqui ó Ah chupa Eu sou muito varador Moleque Na outra parte Do cara tomou Na vundinha Agora tomou Uma varada Tomou uma varada Violenta No bagulho Rapaz Eu vou ficar Atrás do carro Aqui mesmo Porque eu quero Pegar mais um Cara Quero pegar mais um Cara Tem um cara Aí que tá Porra Cai tudo que é lado Aqui Véi Meu Deus Olha o cara Aqui que vai dar Mais um Pra nós Pegamos 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 Sério aqui Ah galera Acabou Véi Que episódio Brocha Cara A gente pegou Só dois A gente pegou Três Não conseguiu Soltar Cara Então era isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Favorito Para ajudar A divulgação Do vídeo E do canal E me deixe Um comentário Deixando Desse episódio Que não foi Um dos melhores Mas foi o que Deu pra arrumar Aqui galera E eu acho Que tem mais um Inscrito lá Salve aí também O outro inscrito Saiu Mas ele tem Eu tenho ele adicionado Que é o Genjo Salve aí pra ele Voltar aqui Então era isso galera Vou me dividindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Tchau